Tudo começou com a prisão do vovô do tráfico, em 25 de janeiro deste ano, um português de 72 anos. Nós aprofundamos a investigação e conseguimos identificar um grupo criminoso, composto de pelo menos seis pessoas, que estaria distribuindo drogas para vários traficantes pequenos e de média monta na cidade de Goiânia e região metropolitana. O caso do vovô do tráfico, um português de 72 anos que foi preso distribuindo drogas para vários pequenos traficantes a partir do apartamento dele lá nos bloquinhos do setor marista, acabou desembocando no caso de hoje. O caso dos irmãos do tráfico de drogas. Três irmãos, um homem, o mais velho, o líder do grupo, de 30 anos, um outro irmão, de 26 anos, e a irmã, de apenas 23 anos. Os três irmãos, cada um morando em uma região de Goiânia e atuando no tráfico de drogas. A polícia começou essa investigação, porque o português, o idoso, o vovô do tráfico de 72 anos, ele distribuía drogas para pequenos traficantes, mas ele pegava essas drogas com alguém. E foi aí que a polícia chegou no irmão mais velho dessa associação criminosa. O homem de 30 anos, que de 2016 para cá, com a prisão de hoje, foi preso só quatro vezes, todas por tráfico de drogas. Em uma época em que ele esteve preso, não podendo estar na rua, ali na atividade criminosa diretamente, ele cooptou, contratou, entre aspas, digamos assim, os outros dois irmãos para auxiliar no tráfico. De dentro da cadeia ele comandava. Daqui, os irmãos, um de 26 anos e a irmã de 23, organizavam a distribuição da droga, o recebimento do dinheiro e as transações financeiras. E ele, de dentro da cadeia, comandando tudo. Até que ele foi solto, no primeiro semestre desse ano. E aí ele passa a organizar tudo pessoalmente. Policiais da DENARC, com a ajuda de outras delegacias, mobilizaram vários delegados e 30 policiais civis. Na operação que hoje visitou vários desses locais. Polícia! Polícia! Na busca, na residência de um dos alvos, a gente tomou conhecimento de que uma certa quantia de drogas estaria escondida em uma outra residência. As nossas equipes foram até essa residência e conseguiu localizar uma porção de aproximadamente um quilo de maconha. E acabamos prendendo em flagrante também o morador dessa residência. Polícia! Polícia! Mão! 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 Mão tá vendo, polícia! Mão tá vendo? Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Maconha foi encontrada. Droga sintética foi encontrada. Que é o maior nicho de negócios desse grupo criminoso. Também foi encontrado num dos locais onde eles visitaram um chamariz ali Além da maconha, além do LSD, além do papel, além dessa droga sintética toda Foi encontrado um chamariz de que eles teriam um depósito em um outro lugar aqui da capital Portanto, além dos mandados de busca e apreensão Seis mandados de prisão, dentro desses metade para os três irmãos Os três irmãos do tráfico, um de 30, um de 26 e a irmã de 23 anos Também foi encontrado o local onde eles guardavam um depósito de drogas E neste local, mais uma pessoa foi presa em flagrante Portanto, a operação da DENARC de hoje termina com sete presos A polícia vai indiciar todos por tráfico de drogas e associação para o tráfico E a investigação continua para identificar possíveis outros integrantes do grupo Vários celulares foram apreendidos Prejuízo para o tráfico na região metropolitana de Goiânia A gente acredita que a gente vai conseguir retirar uma certa quantidade de droga Das ruas de Goiânia e região metropolitana A gente vai conseguir retirar umaробidade de drogas e associação para o tráfico de drogas Obrigado.